Então né gente, eu tava aqui jogando, jogos do Roblox, falei vou jogar um pouquinho de ping né, não dá uma falta, porque eu tô sem jogar ping já foi muito tempo. Aí eu fui entrar aqui, e aí o negócio de gravar já tava aqui, aí eu falei ah, talvez eu possa gravar um vídeo de ping né. Então eu cheguei aqui, Gert, é Gert, também não sei, não tô entendendo nada aqui, por que Gert? Credo que bicho feio, nossa, bicho feio. Ai, não ia valer a pena tentar sobreviver, porque tava acabando o tempo. Ai Gert, a PIG aqui tá normal, todas as fins tão normais aqui. Gert, será que é porque hoje, não, será que é porque hoje é o primeiro dia do ano passado, teve um mapa aqui no PIG, Porque o ano passado, o ano passado tem um mapa aqui, no, ah é. Teve um mapa aqui no Roblox, no jogo do PIG, no ano passado, primeiro de abril, e tinha um mapa, não tinha lançado ainda o capítulo 12, E aí ficava Gert, tinha um mapa lá, Gert, um mapa preto com um porco, escrito Gert, você não conseguia entrar nele. Podia fazer o máximo esforço possível, você não conseguia entrar aqui, no, no mapa. Aí voltei, é, como eu tava dizendo, eu acho que o Nintoon foi fazer a mesma coisa, só que em vez de ser um mapa, é uma skin. E o jogo, porque o próprio nome do jogo não é mais PIG, é Gert. Eu fui escolhido como PIG, cheguei aqui como crocodilo, crocodilo, olha, credo, o barulho do Pedro, que é meu amigo. Acho que eu nunca trouxe o PIG normal aqui no meu canal, né, tipo, o PIG normal, não sei se esse PIG que é um jogo copiado. Mina, vem cá. Oh, aí. Nossa, eu juro que viu uma menina passando. Foi coisa na minha cabeça. Será que pode esses barulhos de, de FIG matando? Porque eu tenho muito medo de levar a copywriting e perder esse vídeo. Porque eu tenho, eu não posso perder ele, porque é só hoje que tem esse negócio de Gert. Então, só por precaução, vou baixar. Só por precaução. Precaução. Acho que é assim que fala. Nossa. Não sabia falar uma palavra, é babo. Brabo. Headshot. Você levou um cano na boca. Alguém tá aqui, né? É tipo um pacote de 5 quilos. Tá ligado? Tipo isso. Mano, tu é muito burro, velho. Tu é muito burro. Tem ninguém aqui, não. Onde pode tá essa certa pessoa? Oh. Aí. Não tava abrindo a porta. Hum. Tem alguém invisível? Oh. Tá ficando loucão? Que mentira. Eu atravessei. Cabelo bonito. Caraca. Ai, caí. Menina safada. Eu sou mais esperto que ela. Verde. Vou mudar minha esquina. Félix ou Raze. Ou esses dois. Ah, vou com esse aqui. Musiquinha. Nada demais. Já volto. Enquanto começar a partida. Voltei. E é modo traidor. Tem algum traidor entre nós. Um shopping. Ó o meu chifrinho. Que da hora. Eu só dei um retoque na minha skin. Mas depois eu vou mudar de novo. Porque eu fico... Eu gosto de ficar mudando a minha skin toda hora. Porque eu queria mudar. Por um tempo. Aqui. Aqui. Vou pegar a chafinha. Aí. Eu preciso achar o traidor. E matá-lo. Um caçador de recompensas. Eu sou. Não trava. Jogo lindo. Chamado Gert. E agora? Nossa. Olha que bonitinho. O Rob. Morre. Otário. Ah não, mano. Eu desconfio que seja esse menino cabeça de Robrox. 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 Relax. Rograx. Ropex. Pig. Não. Burro. Era pra tudo ir caindo. Dei travada ali. Oh, não. Não. Ela é um pig. Ai, não, 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 não. Traidor tá por aqui. Vocês escutaram a faquinha? Bora nem dar faquinha só. Ó. Aqui tem mais munição. Eu desconfio que seja essa menina. Eu desconfio, hein? Sei não. Será? Não. Não, Rob. Robinho. Rob. Rubi. Não. Nossa, os dois pig no mesmo jogo é bravo, hein? Eu acho que é essa menina, hein? Desconfio muito dela. Muito louco. Ai, não morri. Vocês viram, né? Eu não morri. Foi muita sorte. Eu não tenho... Oi, bi. Eu acho que é esse menino, hein, velho. Desconfio muito. Muito... Ô, menina. Eu vou estar preparadíssima aqui, ó. Ó, quem enviar eu vou dar um tiro, hein? Além da Mose. Mose. Pera. Morreu, otário. Vai ser também, Mose. Sou muito bom. Catedrador de recompensas. Gert. Tá muito estranho esse negócio de Gert. Eu não sou muito acostumado. Acho que ninguém é muito acostumado pra ver um pig deformado, assim. Só quem gosta de jogo é que ele joga os copiados de pig. Ruins. Porque tem uns que é copiados de pig que é bom. Às vezes é até melhor que o próprio pig. Minha palavra. Vocês decidem as suas. Eu acho isso. Isso é muito bom. Bom. Gert's house. Gert's house. Agora que eu fui... Ai, meu Deus. Agora que eu fui ver... Eu acho que eu vou ser o pig de novo, hein? Hum. Hum. Nossa. Quase. Mas vai ser inféctil. Vou me infectar. Vou me infectar. Tô falando muito errado. Vou me infectar só pra virar um pig. Hum. Mostra a minha skin. Hum. Que era esse som? Oh, my God. Olha o barulho da TV como tá alta. Se vocês estiveram ouvindo. Hum. Não sei se eu poderia tá falando isso. Me... Tem um bug aqui, ó. Foi um dos primeiros bugs que eu aprendi no pig. E não foi nesse pig normal. Foi no pig de 100 players. Olha só. Vai, man. Ai, 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 ai Terra. Quem joga pig já conseguiu fazer isso. Escalar no nada. Olha aqui. Minha mão tá no nada. Até essa outra aqui, ó. Tá no nada. Ninguém tem conseguido me pegar. Parece que é só a pig inicial mesmo que tá com essa skin deformada. Parece que alguém deu um tapão tão forte que a cabeça dela foi pra trás, assim. Como se ela estivesse na parede, assim. Aí alguém deu um tapão forte que ficou amassado. Tô deformado. É. Na minha cabeça fazia mais sentido. Hum. Por quê? Acho que eu não vou morrer, hein. Eu não vou descer daqui mais nem a pau. A gente não aperta pra pular. Eu adoro fazer vídeos. Mas além disso, além de eu falar isso, eu não faço tantos vídeos assim. Deixa o like, gente. Eu esqueço de te falar em quase todos os vídeos. Dá like. Se inscreva. Ativa o sininho. Porque quanto mais like em vídeos que eu for postar, mais vídeos eu posto. Que aí eu sei que vocês estão gostando. Tipo, eu assisto o meu vídeo. Depois que eu mando, eu acesso o meu vídeo. Vi se ficou bom. Ver quantos likes. Se tiver bastante like aqui, eu vou lá e posto mais rápido. Deixa eu pôr. Se esse vídeo aqui bater... 12 likes máximo pra mim nesse vídeo. Já posso fazer o seu vídeo amanhã. Se der. Porque amanhã eu não sei se eu vou lá pro meu pai. Porque eu tô na casa da minha mãe. E aí... Aí eu fico percebendo as coisas. Se vocês gostarem. Entendeu? Um cara aí nos comentários do meu último vídeo. Ele tinha falado assim. Ah, faz um vídeo de... De um jogo aqui do Roblox. Eu esqueci o nome. Foi mal aí, cara. Que falou isso nos comentários. Eu esqueci o nome dele. Salve pra ele. E... É... É... Esqueci. Aí ele falou pra... Eu jogar um jogo aqui do Roblox. Que foi fazer um vídeo. Só que aí eu vou... Depois que eu terminar esse vídeo. Eu vou ver... Qual jogo é esse. Vou jogar. Se der certo. Eu gravo. Se não der certo. Eu não gravo. E tem mais uma coisa que eu vou mostrar no final desse vídeo. Especial. Pra quem não participou do... Evento do Blox. Alguma coisinha. E era só isso. Eu vou me matar aqui. Porque não... Não tem graça daqui. As pessoas vão começar a falar... Ah, hack, hack. Quase me matei. Era pra fazer isso. Quase me matei. Quase me matei. Hmm. Ninguém quer saber de mim... Hmm... Só essa Piggy com a cabeça amassada. Nossa... Papai... Papai Piggy... Papai Piggy... Papai Piggy... Papai Piggy... Papai Piggy... Não fiz nada, gente Olha a minha skin Que bonitinha Eu acho bonitinha Essa skin aqui Que eu tenho É a única skin Do Pig Que num Que O bot Ele ficava com a cabeça levantar como se fosse um player E quando um player Controlar essa skin Ele fica como se fosse um bot Com a cabeça virada Aí, gente, ó Eu vou lá mostrar Que ele tá chegando no final do vídeo Vou mostrar Pra quem não participou Do evento Do Blocks Alguma coisa Já volto Aí, gente, voltei Tá vendo essa tela preta? Então, foi o máximo que eu consegui fazer Ó, agora eu vou mostrar Uma coisa pra que as pessoas Que Queriam saber como que é o criador do jogo de Pig O Pig normal O Minitum Agora eu vou mostrar Como ele é Na vida real Esse É o nosso Deus do Pig Esse É o O Minitum Esse daqui era minha skin, ó Esse daqui dançando Mas não é o foco agora Eu tava participando Eu já tinha participado Só que eu queria pegar a bolsinha Porque eu tinha A face e a bolsa, né Porque eu tinha pegado Só os chapéus Aí Eu Fui participar Aí do nada Começou a aparecer uns jogos Assim, maior famoso E apareceu o Pig Aí fala Aí falou O jogo mais jogado Agora Aí mostrou um jogo O Adopt Adopt-me Nunca joguei esse jogo Eu já joguei Eu só joguei uma vez Pra testar como que é Trocar de skin Mas nunca Pra animaizinhos E Aí chegou essa parte aqui Ele falou Thank you E o guys Assim Obrigado Pra vocês Pessoal Tudo que vocês Já me ajudaram Deixaram lá Gostei No meu jogo Sabe Tipo isso Então esse Era o Minitum Olha lá Blox Ter O Oitavo anual Blox Isso E era isso Tá galera Falou